Líderes da base e da oposição na Câmara fecharam acordo e decidiram votar hoje projeto que susta os conselhos populares previstos no decreto que cria a política nacional de participação social. O decreto da presidenta Dilma cria conselhos para discutir as políticas governamentais com integrantes indicados pelo próprio governo. A medida provocou reações da oposição no Congresso que classificou a medida como autoritária. O acordo para a votação do PDC que susta o decreto presidencial que cria a política nacional de participação social foi fechado na reunião de líderes dos partidos. A bancada de oposição manteve-se contra o decreto por considerá-lo inconstitucional. Para eles uma lei específica para regulamentar a relação entre movimentos sociais e o poder público tem que partir do próprio Congresso Nacional. A bancada governista mantém a posição de que o decreto de Dilma Rousseff é legal e veio apenas para estabelecer regras para uma política que já é praticada há anos no país.